A deputada Luciane Carminati pediu apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dela que cria uma bolsa de manutenção para os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública estadual de ensino Ela tomou a iniciativa com base nas estatísticas que apontam um alto índice de evasão escolar nas escolas públicas de Santa Catarina Só no primeiro semestre desse ano, cerca de 9 mil estudantes abandonaram a escola De acordo com a deputada, a pandemia diminuiu a renda das famílias e os jovens do ensino médio muitas vezes desistem de estudar para poder ajudar os pais financeiramente Como a partir do ano que vem a carga horária do novo ensino médio vai passar gradualmente de 2.400 para 3.000 horas A deputada acredita que vai ser preciso prestar esse auxílio para que os alunos continuem os estudos A bolsa proposta pela deputada deve beneficiar os estudantes de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal Os alunos carentes são os primeiros a desistir da escola porque tem que trabalhar Então a nossa bolsa de meio salário mínimo por mês, ela consiste na garantia da matrícula, da permanência desse estudante E é claro, ele precisa garantir aprendizagem, aprovação nas disciplinas e o envolvimento em projetos em várias linhas de pesquisa Ou de inserção na comunidade, então eu diria que é um projeto devido para o estudante do ensino médio concluir os 12 anos de escolaridade E aí